Ó na chuva é linda demais ó é? 011 aí vai iniciar patrulhamento que é PQRV Total disposição da rede qualquer QRU só jogar Positivo Ô Dinex tô convertendo a farda lá viu Aí sim Que bagulho lá podia ter aquela Aquela lá vai ficar louca mano É... O companheiro radiou pra mim 12 indivíduos Fazendo um assalto Nesse momento Duma... Duma empresa aí, numa transportadora Chega no Chil lá Eles já me assinem no apoio Tá gravando? Positivo Gravado é um videozinho né Uhum Delay Eita PQRV Quase bati velho A chuva segura mano Segura Tem que ser piloto Tem que pegar o que eu quero aqui há 10 anos Trainer Opa para 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 Ali ó Ali na frente Tá vindo Tá vindo Um tombou Tem dois né Dois Isso aqui é 12 indivíduos Olha lá vindo lá atrás Outro correndo de branco Cuidado tem civil no meio Positivo Tem mais aqui dentro Tem mais aqui dentro Tem mais aqui dentro Tem mais dentro do local Tem mais Tem mais Tem mais O cara aqui ó, ui Esse cara aqui não morre Morreu Ô vai explodir, vai explodir Sai, 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 sai E caramba, eu vou sair daqui dentro, se explodir vai explodir um do lado do outro Tô botando ele pra viatura Quem foi deles então que atirou no bagulho de gasolina? Quem foi? Até cai essa aí pelo apoio hein Nossa, levei um tiro no colete velho, arrancou um pouco do colete Ô, eu tava apertando o G pra pegar a granada Ué, cadê meu parceiro velho? Ah não, eu tô sozinho Ah não, eu tô sozinho, lembrei Opa, tem um Tem outro indivíduo da possível gangue de 12 Foi visto na rua ali É, 065 eu não apoio aí, positivo E os caras aí tava tudo de 12 né? Aham A 12 tem um som bonito hein velho Tem Bom mano, só das armas lá que você tá usando Que você tá usando tira Que você é mó bom hein mano Quer que eu mande depois? Depois manda pra mim que eu tô usando mó bosta Beleza, eu já upei pra mandar pro off A chuva tá segurando demais Tá, na hora que você freia ela derrapa Sim Foi na, na cautela Tá aqui em cima, tá aqui em cima Na, na direita Toca a minha aí Positivo Cadê, cadê Tá aqui ó, na curva Ali, correndo de 12 na mão Ué Eita, nossa Gargou a 12 Lógico que não morreu O tiro foi pra confirmar Mano, eu vi o cara rodando Bazinga, mandei lá Tô com o veículo roubado aí Tô com o veículo roubado aí Nossa, esse cara entra na frente, que da hora O aerovente vai deslocar lá pro veículo roubado Veículo roubado Eita Fechei o C mano, foi mal Fechou muito Eu achei que você ia passar na frente Caramba, é um carro aqui ó Que carro Aqui o azul ó Esse aí mesmo, esse aí mesmo Tá pega Ele alvejou, alvejou meu parceiro hein Já era Deu óbito A QRU é do 6 Vou lá apoiar o... Deu pinote já Sumiu do mapa Deu pinote? Positivo 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 Tô indo aí, que meu parceiro tá... Ah, meu parceiro bugou, ele vai atirar em mim Tô chegando Cadê você aí? Aqui Ah Junto aqui, ô... Ah, você quer ficar do lado do carro? É, pique pra pegar a cena. Aí, galera, como tirar uma print pra uma tubinê? Pera aí, ó. Deixa eu vir pra cá que você tá bem atrás de mim. É assim que nós tiramos uma print. Pronto. Ô, tem um policial precisando de apoio. E... Distúrbio da parte. Provavelmente é petista. Chegou pra 020. Vamos lá no teu apoio e já... Depois já lá no mês. Pô, tio. Meu policial atira em mim, velho. Deixa os petistas acharem que não vai ter polícia lá. Não, tá muito ruim fazer curva, velho. Tá mesmo, eu já derrotei umas 5 vezes aqui. Daquela derrapada que tu não volta. É, olha o cara aí correndo. É, então é 0.6 ganho no apoio. Tá armado, tá armado. Tá armado? Aborda esse daí, eu vou olhar embaixo. Parou, tio. Parou, 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 parou. Perdeu. Ai, troca de tiro. Ele caiu. Merda. Não dá pra segurar. Caiu bem na beira. Ele caiu, velho. Tá vivo? Não, ele caiu da ponte. Acho que agora ele terminou de morrer. Eu vou ir por baixo aqui, ó. Eu vou ver. Ué, cadê o polícia, velho? Eu não vi. Você viu? Eu não. Ele tá onde? Onde tá dando a localização no mapa? Tava dando bem aí, ó, onde nós viu esse cara. Não sei lá. O polícia deve ter ido embora. Eu sei que o cara que eu matei tá lá embaixo, no meio da moita, caído. Ele caiu certinho, bem na moita, daí, de cima da ponte aqui. Parece que o clima tá da hora, hein? Vamos lá, encostar lá no distúrbio. Vamos. Eu queria achar o policial. Bom, não tem... Eita, caramba, a viatura não para, velho? Não para, não para. Sorte da árvore aqui. A gente tem que ir embora, velho. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. É por aqui? Vou esperar um pouco na esquina ali do distúrbio. Ou, deixa eu ver onde é. Não, eu vou esperar na ponte. Eu vou seguir na outra ilha ali. É na ilha grande? Ou na do Nico, lá onde começa? É a do meio. Ah, positivo. Estou aqui na entrada da ponte. Espera. O que é que é isso? Eita, não vi, mano. Eita, não vi, mano. Eu estava olhando para trás. Estava batidão, velho. Estava batidão. Lá no fundão. Vou chegar arrebentando. Não, petista. Não solto ainda. A gente pode ajudar. Não freia, né? Não freia, né? Cadê os caras? Cadê os caras? Estava tudo correndo, mano. Só sobrou um dano. Mangão. Sacar fogo. Nossa, ele puxou a arma. Vai, 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 vai. Eu vou morrer. Foi a única coisa que eu pude fazer, mano. Eu atirei. E cadê o resto? Eu vou dar uma varredura aqui. Saiu um monte correndo já. Na hora que eu cheguei. Falei, o que que eu vou fazer? O cara já vai mirar na cabeça do outro. Não, eu fui para dar um troco nele. Ele puxou a arma. Oi! Aí o tempo de eu puxar 12. E era o tempo de eu morrer ali. Se não tivesse atropelado ele. Pô, tu não vai entrar na viatura não, parceiro? Aí, velho. Meu parceiro está me ignorando. Vou dar um tiro nele. A 011 vai finalizar o patrulhamento. Positivo. QP, QRV aí. Ué, finalizando o PTM. Ué, QP, QRV para finalizar. Da QTA aí, não tinha um QTC positivo? Finalizando aí o patrulhamento. Positivo.